Olá pessoal, aqui quem está falando é Vimo The Valid e sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Eu fiz um vídeo do top 5 produtos de maquiagens favoritos meus algumas semanas atrás e vocês me solicitaram de fazer a resenha da base da Chanel, da Vita Lumira Aqua que eu mencionei naquele vídeo. Então hoje eu vim fazer a resenha pra vocês. Bom gente, na verdade eu sou meio suspeita em falar da base da Chanel porque eu sou apaixonada. Eu uso essa marca já faz... essa marca não, essa base né, já há alguns anos e eu já tentei trocar, já tenho até outras bases aqui em casa, mas ela é a minha assim, a minha xodó, eu sempre volto pra ela. Mas uma coisa já antes de eu começar a falar dela, não sei, pra algumas podem ser até que seja um ponto negativo, é o valor dela, tá gente? Eu criei que no Brasil ela tá em torno de 300 reais, ela é uma base mais cara, mas é da Chanel né gente, então a importada, com mais os impostos do Brasil que são altíssimos, ela fica bem cara mesmo. Aqui eu pago em torno de 50, 54 dólares. Então, pra você que viaja, compensa muito mais você comprar quando está viajando do que no Brasil. ou de repente pedir pra alguém levar pra você, enfim, eu creio que é muito mais em conta, tá? Agora falando um pouquinho dela gente, antes de eu aplicar na pele pra vocês. Uma coisa que eu gosto dela é que a embalagem dela é de plástico, é uma embalagem simples, tá? Mas o bom gente, é que ela é bem compacta, ela tem 30 ml, como a maioria das outras bases também. Ela contém filtro solar, fator 15. Pra mim gente, mesmo ela sendo simples de plástico, ela é bem conveniente, ainda mais agora que eu tenho o Gianluca, às vezes eu deixo na bolsa e ele mexe, então se é de vidro né gente, tchau! Pra mim essa de plástico ela é muito melhor, ela não vaza, eu gosto dela nessa parte aqui de dentro do biquinho dela, tá vendo? Ela não vaza, não desperdiça, não é daquelas de pump, porque naquelas de pump às vezes ela não chega a um ponto que não funciona mais, aí você tem que abrir a base. E eu não gosto, então essa, ela não desperdiça produto. A minha cor, pra quem não sabe ainda, ela é o 30 Beige. Eles têm uma variedade de cores, gente, pra qualquer assim, tom de pele. A textura dela, gente, ela é uma base um pouco mais líquida, porque ela é a base de água, por isso que a Vita Lumière é água. E quando você for aplicar na pele, tem que ser muito bem chacoalhada, porque senão o pigmento não mistura com essa aguinha que ela tem dentro dela. Na verdade, até no website eles dizem que ela hidrata a pele. E eu até acredito, depois de tantos anos usando, parece que ela fica... a pele fica hidratada ao invés de ficar mais envelhecida. Essa é a minha opinião, tá, gente? Eu tô falando como eu sinto ela na minha pele, tá? A cobertura dela. Agora vamos para a cobertura. Se você é uma pessoa que gosta de uma cobertura bem pesada, uma alta cobertura, essa base não é pra você. Você pode até fazer duas camadas na pele, mas mesmo assim ela vai ficar uma cobertura média. Então, se você tem muita mancha, se o contraste da sua pele com essas manchas é muito grande, ela não vai tapar 100%. Ou se você tem muita espinha, eu creio que ela não vai cobrir 100%. Agora, se você gosta de uma pele natural, de uma pele que parece que você acordou assim, essa aqui é a base. Eu sempre falo para minhas amigas que eu super recomendo essa base para quem tem uma pele mais madura. Quem já passou dos 30 aí, que já tem umas marcas de expressão. E também eu sempre falo que a pessoa que é mais velha, colocar uma... sério? Construição, gente. Tem construção aqui, tá calor, eu tive que deixar a janela aberta. Ah, meu Deus! Voltando. Até porque quem usa alta cobertura depois dos 30, gente... Não tinha depois dos 30, mas quem já tem marca de expressão no rosto. Na verdade, ela fica mais marcada ainda depois de algum tempo. Não sei se vocês já perceberam na pele de vocês. E às vezes a gente fica com um aspecto de mais velho do que é. Eu já usei alta cobertura e por isso que eu deixei de usar depois que eu conheci essa aqui. Porque ela não craquela, gente. Pode até craquelar no inverno, porque a pele fica mais seca. Enfim, mas no verão ela não craquela. Lógico, usando um primer também é muito bom e colocando ela em cima, tá? Então, gente, para quem tem uma pele mais madura, eu recomendo essa aqui. E também se você é novinha e não tem marca de expressão e também não tem muita manja na pele. Gente, essa é a base. Estou falando. Essa é a base. O que mais eu tenho que falar? Será que eu esqueci de alguma coisa? Ah, a transferência, tá, gente? Ela não transfere. A menos que você esfregar, né? Mas aí qualquer maquiagem sai. Ah, tá, gente. Uma coisa que eu já ia esquecendo. Eu ouvi algumas pessoas falarem que ela dá um acabamento mais sequinho. Agora, o que eu tenho a dizer? Eu tenho uma pele mista. Ela é um pouco seca em algumas áreas e um pouco oleosa em outras áreas. Mas eu gosto de pele iluminada. Para a minha pele, quando eu aplico depois de uma hora, que é mais ou menos a hora que a maquiagem senta mesmo na pele, onde fica bem bonito, ela fica iluminada. Então, para você que tem uma pele muito, muito, muito oleosa, talvez essa não seja a base. Mas se você puder ir a alguma loja e pegar uma amostrinha, que aqui às vezes a gente vai nas lojas e eles dão uma amostrinha. Não sei como é no Brasil. Mas se você puder pegar uma amostrinha e aplicar na sua pele para ver, seria o ideal, tá bom? Mas então tá, gente. Vamos aplicar na sua pele? Vamos aplicar na pele. Primeira coisa, vamos colocar esse cabelo para cima. Eu sempre coloco uma faixinha, mas eu não achei ela hoje. Então, vai amarrador mesmo. Então, gente, essa aqui é a pele. É a única coisa que eu tenho aqui, lógico, né? Que eu faço o olho antes. Não termino, né? Porque eu ainda tenho que botar o cílio e tenho que colocar o rímel e ajustar aqui em cima na sobrancelha. Mas eu gosto de deixar a sombra já colocada. Já é um hábito meu, então eu sempre faço a sombra e o delineador antes de fazer o restante da pele. E na pele eu tô usando um hidratante e também o primer, tá, gente? A única coisa que eu tenho na pele aqui agora. Eu vou aplicar na metade do rosto, pra vocês verem a diferença com e sem. Aí, como eu falei pra vocês, né, gente? Ó, chacoalha. Chacoalha bastante ela porque ela tem que misturar com a pigmentação, tá? Na website, eles recomendam que a gente espalhe na pele com os dedos. Mas eu não consigo. Eu só uso a esponjinha. Tenho até um outro pincel que eu uso, mas eu prefiro mil vezes usar a esponjinha. Você pode aplicar diretamente na pele, mas eu gosto de aplicar um pouquinho aqui e depois ir espalhando. Olha, gente, tá vendo que a consistência dela, olha só, não escorrega, ó, ela não cai. Vou ter que colocar um espelhinho aqui pertinho de mim, tá, gente? Ó, vou aplicar na metade da pele. Sempre dando batidinhas. Aqui depois, pertinho dos olhos, aqui nos lugares que são menorzinhos no nariz, eu coloco os dedos, mas o restante do rosto eu prefiro somente com a esponjinha, tá? Isso foi só uma camada, tá, gente? Lógico que vocês podem fazer. Se você quer uma cobertura, uma média cobertura aí, vocês podem aplicar mais uma vez, tá? Eu, às vezes, faço, mas é muito raro. Eu sempre coloco uma e deu. Agora eu vou chegar pertinho pra vocês verem a diferença. Agora, gente, eu vou aplicar o produto no meu rosto inteiro. Olha, gente, como e sem? Tá vendo a diferença? Eu estou com algumas manchinhas que eu adquiri na gravidez, eu creio, porque não tinha... Aliás, tinha, mas quando eu tava fazendo tratamento, elas tinham diminuído bastante. E, como a gente para, volta tudo, né? E eu acho que voltou um pouco mais devido à gravidez. Então, como eu tô indo de férias pra Itália, na praia, não dá pra fazer tratamento a laser agora, né, gente? Não tem como fazer tratamento a laser. Então, tem que esperar chegar pra poder tirar essas manchinhas, assim. E, lógico, que depois eu aplico o corretivo, né? Porque como eu tenho um monte de olheiras que vocês já viram no vídeo da resenha do corretivo da Nars que eu uso. Mas, olha, gente, agora vamos finalizar que eu já volto com a maquiagem pronta. Essa é a pele pronta. Eu falei pra vocês que ela fica até mais iluminada. Lógico que eu botei o iluminador, mas deixa eu chegar bem pertinho aqui pra vocês verem. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Se vocês quiserem resenha de outros produtos, me deixem aqui nos comentários, tá, gente? E se vocês tiverem também ainda alguma dúvida a respeito da base da Chanel, me deixem aqui nos comentários ou lá no post no blog ou nas redes sociais. Enfim, cliquem em gostei pra mim. Já compartilhem nas suas redes sociais também, que assim você me ajuda na divulgação. E é claro, pra você que é novo no canal, caiu aqui de paraquedas, se identificou comigo, não saia sem se inscrever. Gente, aqui ó, nós temos assuntos de maternidade, beleza e saúde, comportamento humano, que são as minhas mensagens de inspirações que eu faço de acordo com algumas experiências que eu tive e que eu sei que vão ajudar vocês também. E claro, também compartilhando as minhas viagens porque é algo que eu gosto muito de fazer. até pra dar dicas também se você gosta de viajar, tá? Dicas de restaurantes ou de hotéis e lugares pra você ir visitar. Isso tudo e mais as minhas músicas lá no meu canal de música, tá gente? Então, tem aqui embaixo, se você descer um pouquinho com o mouse, você vai ver que tem o meu canal de música linkado aqui nesse canal. Clica lá, se você gostou das minhas músicas, já se inscreva também, tá bom? E lógico, gente, como vocês sabem, a nossa conversa não termina aqui. lá no blog tem muito mais assuntos e muito mais posts e vídeos. Enfim, visita o blog vimodevelhas.com.br e já deixa o seu e-mail lá na minha lista VIP. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!